Olha, nós vamos falar agora da questão do Godin e chegou uma informação, até passei para o Gomid, o Gomid daqui a pouco vai apurar com os colegas da imprensa da Argentina sobre a possível negociação envolvendo o Atlético e o Pavon. Ô Gris, você acredita que possa vir alguma coisa ou que tenha alguma coisa ou você tem alguma informação se há possibilidade do Pavon jogar no Atlético? A gente já teve esse debate aqui em outro momento, inclusive se falou do nome do Pavon lá atrás, eu não vejo o menor sentido pela questão de ser estrangeiro, o Atlético vai enfiar tanto estrangeiro, não tem porquê contratar mais estrangeiro, a não ser que tenha um negócio encaminhado para a saída ou do Savarino ou do Vargas, que são eles atacantes. É, porque o que eu recebi de informação ainda, eu acho que foi no ano passado, faltavam umas três, quatro rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, é de que o Boca queria o Vargas. Cheguei a trazer isso aqui para o ar, eu acho? Acho que sim. Não sei? Não cheguei? Final do ano. É, eu acho que sim. Então, que o Boca queria o Vargas. O Boca está contratando o Benedetto de volta, acho pouco provável que leve o Vargas também, até porque é um clube que está vivendo uma situação financeira delicada. O Atlético perdeu só o Alonso de estrangeiro? E trouxe o Godin. Até agora... Trouxe o Godin. E o Alain Franco, né? Que não ficava nem no banco porque não podia. Exatamente. Então, está no limite. É, não tem como. Vai ter que sair alguém. Alguém vai ter que ficar fora até do banco. O Boca e o Alain Franco não iam justamente ir para os jogos que foram debaixo do limite. O Alain Franco, por exemplo, é claro que não foi uma decisão só pelo fato de ser estrangeiro. Mas muito do Alain Franco não ter decolado no Atlético é pelo fato de ele ser estrangeiro. Ele não ficava nem no banco, ele não podia ficar. Então, assim, eu não vejo o menor sentido, a não ser, repito, que tenha algum caminhado para a saída de algum dos atacantes estrangeiros. Ou do Savarino, ou do... Preferencialmente o Savarino, né? Até por uma questão de posição mesmo. O Atlético já tem Keno, tem Savarino, tem o Adelie que chegou agora. O Vargas também faz beirada de certa maneira. O Pavão viria para brigar com eles. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Tratem o Savarino com muito cuidado, porque esse moleque é muito bom jogador. É óbvio que lá no Atlético não vão entregar a preço de banana para qualquer clube que chegar aqui e querem levar. Mas, mas, eu perguntei a uma pessoa do Atlético se existia alguma possibilidade do Savarino entrar no negócio pelo Edenilson. E a resposta que eu obtive é assim, a possibilidade é zero, zero. Então tem que tratar o Savarino com muito cuidado, porque esse moleque é bom de bola e é jovem jogador. Enfim, você quer falar comigo? Não, é porque, assim, é algo que os clubes, eu recordo do saudoso Eduardo Maluf, que sempre falava que quando um jogador se destaca e vai ganhando nome para o mercado internacional, uma das maneiras que ele lidava com a situação era, seis meses antes ali da abertura da janela, já tentar prospectar um jogador que poderia ser um substituto, né? Em caso de uma venda de um atleta, né? Então, por exemplo, o Pavão, ele fica livre daqui a quatro, cinco meses. Ele já pode assinar pré-contrato com algum clube, se eu não estou equivocado. Não sei se já está na data exata. O que poderia estar acontecendo é o Atlético imaginar que um dos estrangeiros continuando a ter um desempenho como tiveram no ano passado, Savarino, Zarate, o que jogou por ali também, né? Está certo que era de uma forma diferente com o Cuca, mas jogou pelo lado. Até o próprio Vargas, de pensar, falou assim, bom, se eles continuarem se destacando, principalmente o Savarino e o Zarate, que são mais novos, e o Zarate ainda nem jogou no exterior, eu digo lá fora, jogou no exterior e no Brasil, né? Bom, pode ser que ele seja vendido. Então, eu vou assinar aqui um pré-contrato com o Pavão já, mas não vou trazê-lo agora. Porque, entre aspas, conta-se que um desses dois vai ser vendido adiante. Aí, eu acho que pode ser um movimento interessante e pode ser algo que os clubes realmente fazem em alguns momentos. Até porque a informação que eu recebi no início dessa semana, no final da semana passada, é de que o Atlético, além do Otávio, negociava com um outro grande jogador. Só que, aí, essa pessoa me disse, mas eu não vou te passar o nome, porque eu tenho certeza que isso vai virar e pode atrapalhar. E não quis me passar o nome. Aí, eu comentei isso na rádio e tal, mas nem é o sentido de... Os caras falam assim, ah, fala isso para ganhar... Eu estou fazendo e andando, para ganhar like, para ter engajamento, não estou nem aí. Mas, só tem informação na rádio lá, o pessoal pegou o trechinho, publicou... Aí, me perguntaram, é esse jogador? Eu não sei se é, mas a informação de que o Atlético estava de olho em grandes jogadores que estariam em fim de contrato, para já assinar pré-contrato e trazer sem precisar de meter dinheiro no negócio, isso é fato, isso é informação. Eu recebi essa informação de uma pessoa do Atlético. O Atlético vai tentar ir ao mercado e sempre perceber, bom, o jogador tal tem contrato que vence daqui tantos meses, vamos lá meter um pré-contrato e trazer, pagando um bom salário e tal, mas não ter que meter dinheiro. Por exemplo, Júnior Alonso, o Atlético pagou pela contratação dele 3 milhões de euros e ganhou quase 5 milhões de dólares na venda. Então, o Godin não teve dinheiro para contratar. Se o Pavon vier, como o Gomide explicou, pode ser que o Atlético não tenha que pagar para contratar. São jogadores baratos? É óbvio que não. Mas o Júnior Alonso não era barato e ainda custou 3 milhões de euros.